A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 6 versículos 27 a 38 Naquele tempo falou Jesus aos seus discípulos A vós que me escutais eu vos digo amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam se alguém te der uma bofetada numa face oferece também a outra se alguém te tomar o manto deixa-o levar também a túnica dá a quem te pedir e se alguém tirar o que é teu não peças que o devolva o que vós desejais que os outros vos façam fazeio também vós a eles se amais somente aqueles que vos amam que recompensa tereis até os pecadores amam aqueles que os amam e se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem que recompensa tereis até os pecadores fazem assim e se emprestais somente aqueles de quem esperais receber que recompensa tereis até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia ao contrário amai os vossos inimigos fazeio bem e emprestai-se em esperar coisa alguma em troca então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do altíssimo porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus sede misericordiosos como também vosso pai é misericordioso não julgueis e não sereis julgados não condeneis e não sereis condenados perdoai e sereis perdoados dai e vos será dado uma boa medida calcada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo porque com a mesma medida com que medirdes os outros vós também sereis medidos no evangelho de São Mateus Jesus pronuncia essas bem-aventuranças e o sermão chamado da montanha sobre um monte evangelista São Lucas põe Jesus escolhendo os apóstolos no alto da montanha pois ele desce para a planície e aqui ele está dizendo como nós vamos viver o nosso dia a dia amar os inimigos ir ao encontro das pessoas ser misericordiosos são normas de vida que não são apenas de boa educação são normas de vida que nos levam a ir além daquela medida apenas humana que nós poderíamos ter como referência de nossas vidas tanto que quando ele diz dai e vos será dado uma boa medida calcada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo é a abundância dos dons de Deus para quem escolhe agir do jeito de Deus e para tanto se deixa conduzir pela própria graça de Deus palavra de vida eterna o que é 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 o que